Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vídeo da rubrica Qual Gosto Mais. Enquanto que nos últimos vídeos eu comparava sempre dois produtos, um versus o outro, eu hoje venho trazer 5 duelos, 5 águas micelares que eu já testei e que vos venho falar um bocadinho sobre elas e enfim vou dizer qual delas é eleita a água micelar. Claro que há outras tantas águas micelar, mas das que eu testei eu vou eleger a que mais gostei. Então a primeira água micelar que eu tenho para vos falar é a água micelar da Garnier. Acho que foi a primeira água micelar do mercado, foi mesmo a da Garnier e a Garnier desde então tem vindo a aumentar a gama de água micelar. Tem a água micelar cor-de-rosa, tem a tampinha laranja que é com óleo e agora tem a água micelar com a tampa verde que é mais para peles com oleosidade, com acne, com algumas imperfeições. Então a água micelar que hoje venho vos falar é a tampa cor-de-rosa. Como foi a primeira água micelar, é uma água micelar destinada a todos os tipos de pele. Eles agora têm dois formatos de embalagem diferentes, ou seja, duas quantidades diferentes. 400 ml e 125 ml, se não estou em erro. É uma água micelar que inicialmente rondava os 5 euros e agora ronda os 7 euros. Eu fui comparar ao site do continente. Portanto, pode haver outros sítios em que seja mais barato, mas eu estou a falar do preço que temos aqui nos supermercados locais. É uma água micelar que promete limpar, acalmar a pele e remover a maquilhagem. E é uma água que não tem perfume e é hipoalergénica. Então, foi a primeira água micelar que eu utilizei e não é das 5 que vos vou falar a pior. Se eu tivesse que eleger por top, esta ficava em segundo lugar. Fala-me a água micelar que eu até gostei. Não acho que remova muito bem a maquilhagem de todas. Acho que não é que remove melhor a maquilhagem. No entanto, foi um produto pioneiro e acho que não tem assim tão boa qualidade quanto isso. Na minha opinião, é uma água micelar que faz muita espuma mesmo e para tirar a maquilhagem dos olhos eu não vos recomendo. Para tirar a maquilhagem do rosto, a coisa ainda lá vai, mas é assim, qualquer uma das águas micelares, eu passo no rosto, tiro a maquilhagem e depois passo um gel de limpeza. Portanto, não era das peças para tirar a maquilhagem do rosto. No entanto, de todas, não é a minha favorita. A verdade é que a água micelar da Garnier muitas vezes está em promoção e fica mais ou menos por 3 euros. O meu conselho é que adquiram primeiro um pequenino, testem e depois se aí se gostarem, comprem um grande. A próxima água micelar que eu vos vou falar é da Bioderma. E a Bioderma, como a água da Garnier, também tem 3 gamas diferentes. Tem a tampa cordosa, tem a tampa azul e tem a tampa verde. A que eu testei é de tampa verde e é uma água micelar mesmo apropriada para pele oleosa, para pele com impurezas, para pele acneica. Portanto, é uma água micelar específica para um certo tipo de pele, coisa que a Garnier não era. No entanto, é uma água micelar para farmácias e um bocadinho mais dispendiosa. Para terem uma noção, há dois formatos. Há o de 100 ml e há um que penso que será de 400, mas não tenho certeza. O de 100 ml custa 4 euros. E é a água que traz menos quantidade de todas que eu vos vou falar, o tamanho mínimo. É uma água que promete limpar a pele, remover as impurezas e o sebo. Não desidrata a pele, não cria pontos negros. É uma água que não tem álcool na sua composição. Das 5 águas que eu vos vou falar, esta fica a par de outra água. E honestamente, o critério que faz com que eu distinga uma da outra para o primeiro lugar é apenas e somente o preço. Esta água é excelente. No meu tipo de pele funcionou muito, muito bem. Mas a quantidade que traz acaba por fazer ser mais caro que as outras. No entanto, pessoas com o mesmo tipo de pele do que eu, super recomendo esta água. É uma água espetacular. Não desidratou a pele. Realmente acalmou a pele. Para retirar a maquilhagem, não acho que seja a melhor água micelar. No entanto, como eu já vos disse anteriormente, eu retiro o grosso da maquilhagem com a água. Não tem que ser propriamente eficaz porque depois utiliza um gelo de limpeza. Portanto, nesse aspecto, mesmo que não retire a maquilhagem a 100%, ganha em relação às outras porque acalma-me a pele. Realmente ajuda-me a limpar a pele, a manter a pele mais bonita, tendo em conta o meu tipo de pele. Então, a terceira água micelar que eu tenho para vos apresentar é esta da Evoché. Aqui só está a minha embalagem porque o conteúdo é outra água micelar. Mas vocês já vão perceber porque é que eu verti para aqui. Então, a água micelar da Evoché custa cerca de 7 euros e tem 200 mililitros. É uma água micelar realmente voltada para a pele mista a oleosa. Promete tonificar e limpar a pele. Desmaquilha a pele também. Não tem corantes, não tem silicone, não tem óleo mineral e não tem parabéns. O que é que eu tenho a dizer dela? Acho que para a quantidade que tem é cara. Claro que é assim, às vezes vem promoções da Evoché e às vezes até compensa o creme e isto 10 euros. Mas, honestamente, eu não recomendo esta água micelar. É assim, ela é boa, faz do seu trabalho. Não acho que tire muito bem a maquilhagem, mas o problema dela é que arde. Sim, gente, arde. Aqui na zona da olheira, utilizar esta água micelar, eu fico a arder. Portanto, se é uma água micelar que supostamente promete acalmar a nossa pele e limpar e realmente cuidar dela, não é suposto a arder. Portanto, eu utilizei até ao fim, com algum custo, mas é uma água micelar que vos vai arder na pele. E é assim, se é próprio, para peles mistas oleosas, normalmente as peles oleosas também têm algum acne. Não todas, mas, por exemplo, eu tenho acne e isto arde-me imenso nas espinhas. Já sei de pessoas que não têm a pele acneica, mas que lhes arde também. Portanto, se arde, por exemplo, em cupruz e não sei o quê, não vos recomendo esta água micelar de todo. A quarta água micelar que eu testei e que vos vêm falar é da Diadermin. A Diadermin tem 400 ml e custa cerca de 5,5€, mas eu não consegui chegar à conclusão do preço, porque o preço oscilou bastante nos 5,5€ e 6,5€. É uma água micelar que promete eliminar as impurezas, eliminar a maquilhagem, limpar o rosto e é feita para todos os tipos de pele. Eu recebi essa água micelar no sorteio e eu usei 3 vezes e passei para outra pessoa. Eu dei à pessoa, mas isso à pessoa para utilizar apenas, às vezes, para limpar as fotos na mão, para limpar a zona em que está. Dei a uma pessoa que lida diariamente com a maquilhagem e que muitas vezes faz fotos na mão e para limpar as fotos está ótima. Ou seja, eu dei a uma pessoa e recomendei que não utilizasse no rosto, mas sim para outras coisas, porque para isso ela serve bastante. Ela foi-me oferecida, acabou por ser oferecida porque eu recebia e não comprei, mas eu não recomendo, porque é uma água micelar que tem muita, muita espuma. Eu não tinha noção disso, eu assim que eu ponho no algodão, sabem, aquela parece espuma do líquido da louça, é exatamente igual. Eu pus no meu rosto e eu fiquei, parece, com espuma no rosto. E isso é algo que a mim faz muita espécie, porque se não tem perfume, se não tem essas coisas todas, como é que faz espuma? E então eu que tenho pele extremamente sensível, oleosa, acneica, com algumas imperfeições, essa não será de toda a água micelar apropriada para o meu rosto. Portanto, é uma água micelar que é um grande não para mim. Se vocês têm uma opinião completamente diferente a esta água, por favor deixem-me em baixo, só para eu ficar com a ideia que a água realmente não presta para nada e termosome que até pode dar noutra pele. A última água micelar que eu tenho para vos falar é esta da Corine de Farm e eu tive conhecimento desta água micelar por causa da Lily dos 50 elásticos. É a água micelar com maior quantidade, tem 500 ml e o preço regular dela é 6 euros, mais ou menos. À semelhança da Garnier, há muitas promoções com esta água micelar a metade do preço e eu adquiri-la um bocadinho mais de metade, eu adquiri a 3,5 euros. Mas dada a sua grande quantidade, eu achei que até era um bom preço, então decidi testar porque a minha delocha estava a acabar. É uma água micelar que foi concebida para bebês, para toda a sensibilidade daquela pelezinha fofinha e portanto eu decidi testar. É uma água micelar que promete ser de origem natural, que tem uma composição que se adapta à pele dos bebês desde o primeiro dia. É uma água que não tem parabéns, não tem aqui, uma coisa que eu não vou dizer enquanto hoje nos vou tentar, fenocicetanol, não tem álcool, não tem sabão e é hipolegérico. Tem controle farmacêutico e é testado sob controle pediátrico e dermatológico. É uma água que foi desenhada para limpar e eliminar as impurezas do rosto do corpo e do rabinho do bebê e como tal respeita a sua pele delicada. E então o que é que eu tenho a dizer dela? Como vocês podem perceber, é esta que está para a par da bioderma. Eu tenho amado esta água micelar. Eu não o utilizo com sistema de pump e vou-vos explicar apenas o porquê. Porque é uma embalagem grande, como podem ver, é mais ou menos o tamanho da minha mão. E para nós termos numa casa de banho que já tem alguns produtos, porque é o gel de limpeza, é o esfoliante, é o tónico, não sei o que é, acaba por não ser tão prática como esta embalagem. Esta embalagem é pequena, é prática e o dozeador não é assim tão grande quanto isso, estão a ver? Portanto, permite-nos tirar na mesma aquela pequena porção do produto sem desperdiçar. Por essa razão é que esta água micelar está cá dentro. Apenas e somente por isso. Porque eu adoro esta água micelar. Tem um cheirinho a bebê delicioso. Assim, mas um cheirinho a bebê, parece a Johnson, sabem? É super, super mega com a pele. Ou seja, estão a passar, a pele desliza. Ou melhor, o algodão desliza. Retira bem a maquilhagem. Eu acho que de todas é que me tira melhor a maquilhagem. Porque eu muitas vezes tiro. E só para ter uma noção se tirou bem ou não, vou com outro algodão vazio e quase já não tenho base. É uma água que não me arde, que não me resseca a pele. Eu tenho adorado utilizar esta água. E lá está. A relação qualidade-preço é brutal. Porque mesmo que seja 6€, é a água micelar que mais quantidade tem. E ainda por cima vem com um pump para vocês dozearem melhor a quantidade. Portanto, a embalagem é só uma questão de ocupar espaço. E eu já que tinha outra, verti para aqui. Mas até mesmo a embalagem não é das piores para dozear e rentabilizar o produto. Portanto, foi uma água que embora não tenha nada a ver com a minha pele, tirando o facto de ser papel sensíveis. Não é papel acneica, não é papel oleosa, mas funciona tão, mas tão bem. Porque ela faz tudo aquilo que uma água micelar promete. Que é limpar o rosto, acalmar o rosto, tirar as impurezas, o sebo, desmaquilhar. E deixar a pele calma, porque sabem, sem vermelhidão, sem ardeume, sabem. Eu adoro esta água micelar. E lá está. Só ganha a da Bioderma pela questão do preço. Porque 4 euros para 100 mililitros ou 6 euros para 500, ganha os 500. É natural. Porque de resto, quer uma, quer outra, eu recomendo para o meu tipo de pele. Em relação aos outros tipos de pele, eu não posso falar. Só posso falar do meu tipo de pele e daquilo que resulta comigo. E por isso é que eu vos quis trazer este vídeo. Para vocês também perceberem que, embora haja muita variedade no mercado, nem todas vão adaptar a vocês. E nem todas vão tentar colmatar as vossas necessidades. Portanto, pessoas que tenham o mesmo tipo de pele que eu, se quiserem, estão aqui as minhas duas recomendações. E estão aqui os meus não. Se vocês tiverem outra água que gostem, que recomendem, deixem aqui abaixo nos comentários. Porque nós estamos numa altura em que não falta marcas com água micelar. Aureája, a arroz por ceia, a avena, muitas e muitas marcas. E se vocês souberem alguma que realmente dê para a vossa pele e que a pele seja o mesmo caminho, partilhem. Se for outro tipo de pele, partilhem na mesma, mas especifiquem nos comentários. E os capazes de todos que virem este vídeo também perceberem mais e saberem quais as recomendações. Porque a vida está complicada. E se nós pudermos gastar dinheiro em produtos que realmente vão fazer o seu trabalho, em vez de gastar em produtos que não fazem tão bem, melhor. Portanto, eu espero que este vídeo tenha-vos ajudado, que tenha sido esclarecedor. E que vos ajude na escolha de um produto que realmente ponha a vossa pele bonita. Porque o nosso rosto é imagem de tudo. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixem um gosto. Se gostaram, subscrevam aqui o canal. Ativem o sininho para não perder pitada. E nós vemos-nos num próximo vídeo. Um enorme beijaca para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho